Botox capilar caseiro com 4 ingredientes, alisa naturalmente e salva até o último fio do seu cabelo Vem comigo que é sucesso, sou a Alessandra Belaya, Restyle, especialista em cuidar de capilares, embelezo o seu mundo cabelístico Já estou te dando uma dica top, hein, Rata, vamos trocar Te peço a like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais E também vá maratonar a nossa playlist, tratamento que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você Lá eu tenho certeza que você vai encontrar tratamento ideal pro seu tipo de cabelo Claro, né? Lavei meu cabelo hoje com um shampoo sem sal Gente, olha, na maioria das vezes a gente lava com esse shampoo, né, pro nosso tratamento de hoje também Shampoos de tratamentos, né, pH de 4 e 5, são ideais Vamos lá pra nossa nutrição, é o nosso primeiro produto, né, de ingredientes Que é a máscara de nutrição Gente, eu vivo aqui na Holanda, eu serve no Brasil da L'Oreal, que é uma máscara de nutrição Tá? Ela tem aí, é claro, lipídios, as suas composições Chama a máscara de nutrição, tem óleo capilar que vai ajudar também No alisamento do nosso cabelo, mas você vai usar aí a sua máscara que você quiser, tá? De usar de nutrição Vamos colocar aqui numa combuquinha plástica, né, recipiente plástico A nossa, a nossa máscara a gosto, tá, gente? Por quê? Porque a gente não sabe, a gente sabe mais ou menos, ó, tá? Não tem nada, vamos colocando O que a gente gasta, né, no nosso cabelinho, tá? Então, vamos lá, vamos colocando aqui, junto com vocês E os nossos próximos ingredientes, já tem a máscara, tá, gente? Que a gente já tá aqui Agora, o nosso próximo vai ser a nossa glicerina É, linda, maravilhosa Glicerina pra alisamento, não tem como Não tem igual, né? Tem que ter a glicerina aí pra ajudar Que esse alisamento natural seja maravilhoso Então, vai ser também uma colherzinha Gente, olha, esses próximos produtos que a gente vai colocar Nossos próximos ingredientes Eles têm que ter essas colheres aqui Pra não colocar demais no nosso cabelo Pra ele não pesar, tá? Então, de acordo com o comprimento de cabelo Você vai colocar uma colherzinha de sopa Aquela que a gente come com o cabelo longo Aqui no peito, no meio da costa Que é o meu caso, tá? Pra uma colherzinha de sobremesa, né? Usar é pra um cabelo mediano Aqui um pouco abaixo do ombro E o cabelo curto, acima do ombro Essa colherzinha de adoçar café Vamos lá, então eu vou usar essa aqui A nossa colherzinha de sopa No caso do meu cabelo, tá? A gente vai colocar ela bem cheinha, gente, olha Tá? No caso da glicerina, né? E vamos colocar aqui pra jogo Aí, ó Pronto Glicerina aqui junto com a nossa máscara Que já está aqui Agora, o nosso próximo vai ser o óleo de argã Eu escolhi o óleo de argã, gente Mas você tem a opção também De usar um óleo de coco Pode substituir, tá? Não tem problema nenhum Então Nesse caso A gente troca, às vezes, as propriedades dos óleos, né? Porque cada um tem uma propriedade, assim, meio diferente, né? Então vamos colocando aqui O nosso olhinho Tá? De argã, né? Mas não tem problema nenhum Você pode substituir pelo óleo de coco Vamos lá Pra jogo também, né? Tudo aqui, meio balaio E o nosso próximo, é claro Ela também não pode faltar Quando se fala em alisamento É a nosso amido de milho Famosa maisena, né? Então, você vai aí Colocar a sua maisena linda e maravilhosa Aqui, já tá aqui Né? A gente compra no supermercado Todo lugar, né? Tem Então vamos lá Vamos colocar também Uma colherzinha bem cheinha Da nossa maisena Vamos lá Aqui Colocando junto aqui com vocês Tá, gente? Olha Colocando Pra jogo Agora a gente vai misturar, né? Fazer a nossa misturinha aqui Bem A maisena Ela é tudo de bom Pra deixar o nosso cabelo liso Ela sim ajuda a alisar Ela tem componentes, né? Que ajuda No caso, o amido de milho Ajuda a gente Ter o cabelo mais liso Naturalmente Que é o melhor, né? Sem química nenhuma Pra quem não pode Ou não quer usar Então é perfeito Sabe? Cabelo é É... Olha Fica essa textura aqui, tá? Não fica muito pastosa E nem líquida, né? Então tá Então vamos lá Vamos dividir o nosso cabelinho E vamos passar De acordo Né? Com o nosso cabelo Passa bastante aí, gata Faz uma mistura boa E passa bastante Principalmente se você tem Uma raiz mais crespa, tá? Você tem que passar na raizinha, né? Pra não ficar Pra não ficar Pes... É... Pra alisar, no caso Né? Então Tá? Vou fazer primeiro esse lado Depois eu vou pro outro lado, tá? Porque a gente vai conversar Um pouco aqui E vai também É... Quando a gente tá espalhando, né? O nosso amigo de milho É pra alisar Como eu já falei pra você Nossa glicelina É um carreador Também Ela fortalece O nosso cabelo Pra alisamentos também Ela vai fazer com que O nosso cabelo Seja bem tratado Que a... No caso aqui Os ingredientes Levem ali Lá Pra profundeiro Do nosso cabelo O coraçãozinho dele Tá? Todos esses ingredientes Eles vão... Tem essa função Né? E também O nosso óleo de argã Também, né? Vai fazer Com que a gente Tenha Esse cabelo Mais liso Né? Então A... Gente, olha Também Coloca naquele grupo WhatsApp Ajuda o nosso canal A crescer Coloca naquele grupo WhatsApp Das amigas Do... Dos... Da família Né? Que tem muita mulher Aí Ô meu Deus Que tá querendo Fazer Ou deixar o cabelo Liso Sem problema nenhum De química Coloque lá Também De onde você fala Qual é o... Qual é o... O estado Né? Do Brasil Ou do mundo Coloca aí nos comentários Qual é o receitinho Que você quer ver Aqui no nosso canal Ou então Que você fez Aqui no nosso canal Também Né? Que você quer Ver aqui também Isso vai fazer Com que a gente Tenha o norte A seguir Pra fazer O que você gosta O que você precisa Fazer Pra cuidar Do seu cabelo Bom Então vamos lá Eu vou fazer Vou espalhar Bem aqui Gente Como eu tô espalhando Aqui com vocês Isso é muito importante Fazer a nossa massagem Profunda Tá? Que vai ajudar Também O nosso resultado final E vamos deixar O nosso tempinho De pausa De 20 minutinhos Enxague Somente com água E finalize Do jeito que você quiser Faz uma escova também Gata Se você quer dar Potencializar o resultado Fica aquele cabelo Bem liso Faz uma escova lisa Claro Tem que fazer Proteção térmica Né? Finalizações Que tem várias no canal Você pode dar uma olhada Pra proteger Do secador Né? Isso é muito importante Bom Beijo meus amores Fica com Deus E até o próximo vídeo Fica aí com o nosso resultado final Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.